Dona Rosana conta que não descuida da saúde bucal, diz que vai com frequência ao dentista. Sim, com certeza, fazer a manutenção diária e a cada seis meses para evitar manutenção, a prevenção muito melhor. Para esta comerciante, cuidar do sorriso é sempre importante e diz que procura o dentista pelo menos uma vez por ano. A saúde começa pela boca, então eu acho que você tem que procurar mesmo o dentista para você ver o que tem, não é só o dente, mas ver gengiva, sempre procurar ver se você tem alguma coisa na boca, porque se você ver alguma coisa antes, mais cedo, e você já pode procurar uns meios para você se cuidar. Para 48% da população do país, o hábito de ir ao dentista regularmente não é importante. Este cirurgião dentista afirma que a questão é cultural, o brasileiro deixa tudo para a última hora. Assim também acontece com a saúde da boca. O brasileiro é um pouco mediatista, ele deixa para depois, ele vota no fim, vota por último, ele vai ao médico por último. E ao dentista também ocorre a mesma coisa. Então esse mediatismo é ruim. Por quê? Porque o cliente chega com uma situação crítica, não dá para fazer um trabalho preventivo, não dá para fazer um trabalho de recuperação ainda em cima do que seria necessário. Então há uma situação bem crítica. Segundo a pesquisa feita pela revista Saúde, 88% dos brasileiros sofrem de cáries, 90% de gengivite e 30% de periodontite, que é a infecção dos ossos que sustentam os dentes. Segundo o cirurgião dentista, em casos mais graves, a higiene precária, aliada à má alimentação, pode acarretar doenças cardiovasculares e também respiratórias. O paciente é importante que ele tenha noção de que a superfície dental tem que ficar limpa. Então ele vai ter uma higienização ideal no período da manhã, no período da tarde e período da noite. Isso aí sempre precedendo com o uso do fio dental. O fio dental vai recuperar o resíduo, vai eliminar o resíduo do espaço interdental e a partir daí o paciente complementa com a escovação. Ele destacou que é importante a mãe levar os filhos ao especialista quando os primeiros dentes nascerem, entre os seis e oito meses. A partir do momento que a criança nasce, é importante que a mãe já tenha noção da higiene bucal dessa criança. Ela já vai fazer essa limpeza com fralda, ela vai molhar uma fralda e passar na superfície gengival da criança. Ela já vai ter o cuidado para que os dentes descidos já não tenham problema, já não tenham comprometimento de cara. E a partir do momento que há o nascimento dos dentes, a partir daí o cliente também tem que ter essa noção de limpeza para que os permanentes também venham em condições ideais. Para o especialista, a pessoa que não quiser ter problemas com a saúde da boca, deve fazer uma escovação correta no mínimo cinco minutos em cada uma delas e procurar o dentista pelo menos uma vez a cada seis meses para fazer a prevenção. Uma das coisas que é importante o paciente saber é que na boca não pode haver, não deve haver sangramento, não deve haver dor, não deve haver sangramento. O organismo praticamente conversa, dita as regras e aí a partir daí o paciente procura o profissional. Mas nem sempre é interessante que deixe essa doença evoluir. É importante a prevenção, é importante que o paciente procure o profissional a cada seis meses para que se evite qualquer transtorno dental.